Este vídeo tem o apoio de podcast Papo Acessível, link na descrição. Agora você pode apoiar o canal direto pelo YouTube ou pelo Patreon. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 25 de dezembro, sorteio de um Playstation 4 entre todos os colaboradores. Então, aqui, fala é Kalins, Kalins Trof, segue aí, mais um R.A. Experimenta. Hoje um R.A. Experimenta com cara de coisa mais estranha que eu já provei aqui nos Estados Unidos. Eita, exagero. Eu não sou exagerado, eu odeio peixe. Olha, é peixe. Acredite se quiser, este aqui é um salgadinho sabor peixe. Ele parece ser bem crocante. Eu estou me dando um asco só de imaginar mordendo esta coisa aqui. Porque ele parece um torresmo, sabe? Pururuca. Uma pururuca, só que de peixe. Eu vou pedir para o Sr. Troll dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Vou virar aqui atrás também para vocês verem a bagulheira aqui atrás. Sim, dá para vocês terem uma noção de quanto saudável é isso. Sobe que dá para ver os ingredientes. Sem muita frescura, vamos provar o bagulho do tal de salgadinho de peixe. Quanto custou foi R$1,99. Eu achei caro, porque pururuca é um dólar. Dá para comprar duas pururucas de porco e recebi. Mas foi para o bem do canal para mostrar um salgadinho de peixe. Um gelo fedor de peixe que vai seguir. Estou abrindo bem na minha cara. Nossa! 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 Assim você me mata! Não! 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 Não, Deus! Não, Deus, please! Não! Não! Eles passaram no peixe cru? Parece cheio de peixe cru, de peixaria Será que tu vai gostar desse cheiro de peixe? Não, tem cheiro de óleo velho, não tem cheiro de peixe Tem cheiro de óleo velho Sabe aqueles salgadinhos de bar que é frito no óleo da década de... Será que tem peixe nisso? Tem Não Artificial flavor É, natural fish flavor Sabor natural de peixe Sabe o que eles fazem? Eles preparam o salgadinho e depois pegam peixe cru e passam assim ó Vamos ver qual é Nossa, tem só porgaria Salgadinho, bem vindo Não tem gosto de peixe Tem gosto de bacon sem bacon Se eu pensar que é peixe eu vou... Mas tá com gosto de bacon sem bacon Quer ver? Prova um Bacon sem bacon? Sem gosto de bacon Mas é o que então? Prova Prova, tu vai gostar Porque deve ter um gosto muito, muito suavizão de peixe Prova senhora, prova um pedacinho Nossa, tem muito cheiro de óleo velho isso Talvez seja feito no óleo velho, por isso que tem esse gosto Sabe aquela pururuca? Artificial Sabe aquela que é assim, marrom claro, marrom escuro Que é listrada? Hum Sabe essa pururuca que não é de verdade? Que é tipo um baconzitos, na verdade, falso É É, mas é a pururuca Um salgadinho de bacon falso É esse gosto, só que não é salgadão Não tem aquele gostão, assim, de sabor Mas não é bom, eu já tô sentindo um monte de gordura na língua Não, é gorduroso É bem gorduroso O cheiro de gordura é forte Não é bom, não Mas tem esse gosto, sem tempero É tipo um salgadinho sem tempero Uma pururuca sem tempero Um baconzitos Pururuca não Pururuca é Pururuca É aquele baconzitos que a gente falou, mas sem gosto de bacon Que eu falei no inicio É porque aquilo lá pra mim é pururuca o nome Pra mim aquilo é baconzitos, sem falso Não, baconzitos é o real O baconzitos é imitação Ah, não é não É pururuca Parece um baconzitos sem gosto de bacon Ele é muito gorduroso Parece que é Ele é muito crocante Muito crocante Eu comeria numa situação de fome Agora você fala que comeria Fecha o olho E pensa que isso daqui É só química É química frita Mais nada Não tem nada de bom Nada É farinha Mais outro tipo de farinha Óleo de coco Baking soda Que é soda Bicarbonato Bicarbonato de sódio Sal iodizado Que é com iodo lá Glutomato monossódico Natural fish flavor Eu filmei essa parte Ah, vocês leram então Mais os corantes e bababá Mas fica aqui a critério de curiosidade É um salgadinho sabor peixe Facinho de encontrar Não recomendo comprar Porque não é bom Não é bom É comer um salgadinho sem gosto de salgadinho Eu prefiro comer uns cebolitos por exemplo Eu odeio cebola Mas cebolitos é bom Não, cebolitos que saudade Não tem que cebolitos bom Tá? Se gostou dá joinha Compartilha, se inscreve no canal Volta depois Refrigerante de baunilha E refrigerante de cranberry Tchau Tchau